Olá, torcedor! Olha só, estou aqui com o professor Pintado, o novo técnico da Portuguesa. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Feliz de estar novamente vestindo essa camisa da Lusa. Para mim é uma alegria muito grande. Eu, como atleta, tive esse prazer de poder voltar agora como treinador. É uma responsabilidade muito grande, mas uma alegria maior ainda. Bom, o professor acabou de responder a minha pergunta que eu ia fazer. Professor, é um sentimento diferente depois de 25 anos ou é a mesma coisa? É diferente. É diferente porque com o tempo a gente amadurece e a gente acaba valorizando ainda mais muitos detalhes, muitos acontecimentos da vida da gente. E isso, para mim, é algo muito especial. Eu estou desfrutando muito, estou curtindo muito esse novo momento. E uma Portuguesa que a gente está vendo nessa reconstrução. Muito bacana. Muita gente trabalhando para que a Portuguesa continue entre os grandes do futebol brasileiro. Então, para mim, é uma alegria e, repito, grande responsabilidade. Grande. E falando em responsabilidade, professor, a gente está em meio a um campeonato difícil, que é o Paulistão. Pegar um time assim no meio, deu tempo já de conversar com o grupo, de conhecê-los? Eu, na verdade, pela profissão, eu já vim observando o Paulistão, todas as equipes do Campeonato Paulista. Para mim, é um estudo. Eu fico, quando eu não estou trabalhando, eu estou estudando, vendo futebol. E eu já tinha observado a Portuguesa como é um elenco de qualidade, de profissionais reconhecidos já no futebol brasileiro. E isso é mérito da diretoria, das pessoas que construíram essa equipe. Por isso, a gente vê um trabalho já feito. Mas a gente precisa fortalecer isso para continuar um bom campeonato e terminar melhor ainda. Bom, professor, agora vai uma pergunta mais difícil. Queria que você mandasse um recadinho aí para os torcedores. Bom, primeiro, agradecer todo o carinho que eu tenho recebido. Agradecer que as portas se abriram para mim dentro da Portuguesa. Que você, torcedor, venha com a gente e continue nos apoiando. Eu conheço o tamanho do coração da torcida da Portuguesa. Então, é fundamental nesse momento que o torcedor nos apoie, nos ajude. Porque a gente dentro de campo não vai negociar esforço. A gente não vai negociar luta até o último minuto. Professor, muito obrigada. Bem-vindo ao Luz da TV. E que a gente faça mais entrevistas e alegria para o pessoal. Obrigado, bom trabalho para vocês.